Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para falar, discorso, para falar. Dá positivo nesse momento, tá? Operação de desenvolvimento, fabricação, comercialização e distribuição de hardware, software e soluções, tá? E tablet, PC, celular, maquininha, urna para votação e por aí vai. Tá com uma parcela considerável da operação por contratos com o governo, 35% da receita bruta no primeiro trimestre, sem considerar as urnas eletrônicas que eles colocam como projetos especiais, considerando as urnas, que obviamente também tem relação com o governo, 56%, mais da metade, do faturamento aí do trimestre, tá? A estrutura acionária para começar na tela, para o pause, sem nada que chame muita atenção, o preço, desde a última análise, com evolução relevante, já não era um ativo descontado anteriormente, a dinâmica errática da evolução do preço, a gente tem comentado no vídeo do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, a abertura por divisões na tela para dar um pouco mais de cor, a segmentação aí dos produtos e a relevância naquele circulozinho ali no meio para dar uma ideia da responsabilidade no faturamento para o pause. seguindo a operacional financeiro, sem encher linguiça aqui, a receita bruta com 38% de crescimento ano contra ano, no trimestral, com urnas e sem as urnas, sem considerar as urnas eletrônicas, 10% de crescimento ano contra ano. O histórico maior deixa claro que não se trata de uma dinâmica de evolução contínua, de crescimento da receita bruta, é basicamente uma oscilação dentro da dinâmica histórica, especialmente com o primeiro trimestre de 2023 mais pressionado. Ele tende a puxar ali a ideia de que aqui está outstanding, está muito positivo porque ali está mais baixo, mas ali está mais baixo porque foi mais pressionado especificamente aquele trimestre. EBITDA com crescimento de 36% ano contra ano, com queda na margem de 12,1% para 11,6%, lembrando que o primeiro trimestre de 2023 parece ter sido um outlier negativo. O anual vem evoluindo constantemente, parece que ele está chegando próximo a um platô, mas vem aí positivamente em níveis mais positivos. O primeiro trimestre aqui parece ser sazonamente mais fraco. O lucro líquido com margem mais casada com a entrega anual histórica, dado a aparência de caráter sazonal mais fraco dos primeiros trimestres, a gente pode ter algum nível de contratação de aumento na margem líquida anual. Se eu tenho historicamente um primeiro trimestre que é mais fraco, a margem mais forte no primeiro trimestre pode indicar um nível de margem mais positiva durante o ano, mas nada que seja confirmado. A evolução percentual sem relevância, por base comparativa muito fraca, justamente como comentado, o primeiro trimestre de 2023 foi pontualmente muito negativo, bem mais negativo na verdade. Fluxo de caixa operacional positivo consistentemente desde o terceiro trimestre de 2022, o que é bem positivo e auxilia justamente na alavancagem que vem em queda. Aqui o ano contra ano me parece mais válido para a comparação. Como dito, aparentemente a gente tem uma sazonalidade, começa no nível mais baixo no primeiro trimestre, vai aumentando e aí reduz novamente para o primeiro trimestre do ano seguinte, é o que a gente vê aí pelo menos na curva da alavancagem. Trabalho de liability management, de gestão de alavancagem, da operação na sequência com mais abertura, com um trabalho bem positivo de redução de custo da dívida, o que é sempre muito positivo independente de qual a operação. A estrutura de capital mais racionalizada é sempre uma boa coisa. A abertura das áreas apenas para pausa e para mais informação. A gente começa com vendas corporativas. Aqui a representatividade e foco em maquininhas de adquirentes, maquina de passar cartão, me deixa bem incomodado. Não vejo futuro para essa área, acho que é problemático ter um foco maior, e justamente buscar um desenvolvimento maior nessa área, não vejo isso aí com muito sentido. Na sequência, instituições públicas, como comentado, bem relevante para a operação. Aí um pouco mais de detalhe dos últimos contratos, o que foi feito e por aí vai. E por último, consumer, para ou pause na tela, meio que autoexplicativo. Operação roda bem e entrega consideravelmente, consistentemente os resultados, mas com vários fatores que me incomodam. Pelo guidance que a gente vê aí na tela, a gente vê que a gestão não espera grande evolução em 2024, o que não pintam a imagem das mais positivas para o ano. De qualquer forma, o vínculo aqui com o segmento específico, que quando eu falo segmento específico, eu falo de muito, muito focado em computador, tablet, eletroeletrônico, especificamente desse direcionamento. Ampliação, esse eu vejo como negativo, o foco ali muito no setor específico, quando tem algum nível de oscilação negativa nesse setor, tende a ser atingida sem ter diversificação, possibilitando melhorar a operação em outras áreas. A ampliação para CCTV, para circuito interno de TV, segurança, câmera de vídeo, foi um movimento na direção de diversificação, ainda muito incipiente, ainda muito, não parece ali algo que tenha como falar, ainda se foi a diversificação mais positiva, que vai fazer grande diferença na operação, através da Positivo segue. Dependência do setor público me incomoda também, a dinâmica política é imprevisível, no mínimo instável, está afetado por ventos ideológicos, uma parte ali do governo acha uma coisa, outra parte acha outra, e eventualmente entra no nível mais extremo, como a gente tem visto nos últimos anos, isso aí não pode trazer algum nível de dificuldade, de incômodo aqui para a operação, além de possível vinculação com escândalos, mesmo que a operação não tenha atuado especificamente diretamente, certo? A gente viu ali uso, usado como alimento para discussão política e ganho de popularidade, o contrato que a MULT tinha com o governo, que era pré-governo atual, mas foi usado mesmo assim, então assim, você pode acabar sendo vinculado ali com baixaria política, mesmo não tendo nada a ver. direcionamento relevante para adquirentes com maquininha, também é algo que me incomoda, não vejo futuro no segmento, a gente tem visto pela Cielo, consistentemente ali a dinâmica de cada vez mais redução, de fricção entre meios de pagamento, não vejo qualquer sentido na continuidade, investimento mais forte para a maquininha, para adquirente. E por último aqui a precificação errática, me parece muito especulativa, é movida ali por gatilho de vitória em edital do governo, não condizente com a evolução da operação, da operação financeira entregue efetivamente, que é bem menos volátil do que isso, como demonstrado no vídeo do primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, o que tira consideravelmente a previsibilidade da evolução desse preço, e pelo avanço percentual desde o pré-pandemia, não parece nada descontado com o preço do ativo. Isso aí tudo explicado mais a fundo, com gráfico e tal, no primeiro trimestre de 2023, que está aqui embaixo na descrição. Vejo outros ativos com operação também alinhada e dinâmica mais positiva e precificação muito descontada, não vejo qualquer sentido na alocação, nesse ativo aqui, no momento não tem interesse. Tá aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investe com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises, acho que a gente ainda tem mais tarde o movimento da semana. Um beijo a todo mundo e valeu. Valeu galera, beijão.